Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. X São Bernardo X Portuguesa. Confira as informações e prováveis times em busca da segunda vitória. A portuguesa entra em campo pela terceira rodada da Copa Paulista nesta sexta-feira. A Lusa visita o X São Bernardo às 15h no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Em duas rodadas da competição, o rubro verde um jogo contra o Santo André e empate contra o Zão José X São Bernardo, esta 100% com duas vitórias contra o Zão Caetano, e o Santo André Lusa tem quatro pontos, e está em terceiro em grupo 3, enquanto o X São Bernardo, líder o grupo com seis pontos. Veja, a classificação dos três grupos da Copa Paulista mesmo, que não tenha gostado da atuação da Lusa contra o Zão José, o técnico Leandro Zago, deve manter o mesmo time, é roxinha que dá mais ritmo aos rubro verdes. O ex-goleiro Tomazella, pede atenção para a portuguesa conquistar o resultado positivo fora de casa. Temos que estar atentos e preparados, para que possamos conseguir um resultado positivo fora de casa, afirmou o X São Bernardo. A confiança no X São Bernardo está alta. O bom início de competição, animou os jogadores que já falam em título. ABC fortalece o clube para o decorrer do torneio. O lateral-direito Carlos Daniel, confia em um bom desempenho da equipe. A expectativa será sempre a melhor possível. Somos uma equipa jovem, que procura o seu lugar no panorama nacional. Acreditamos firmemente que podemos atingir esse objetivo, disse ele. Soares de Oliveira, 30, será o quarto árbitro, enquanto Júlio Cesar de Freitas, 40, será o analista de vídeo. Aviso. Este é um espaço para debates saudáveis sobre o português. Todas as mensagens, e seus autores são rastreados.